oi moço tudo bem desculpa chegar assim de repente é que meu dia está corrido hoje eu acabei esquecendo minha carteira será que tem como você me pagar um lanche eu te dou meu telefone se você pagar pra mim qual que você está comendo eu quero igual é eu quero igual moça traz um igual pra mim bonito em salgado é experimentar que delícia peraí não vou esquecer de você tá te dá aqui meu telefone ele é bem top tá só tem que mandar arrumar tá de sacanagem não meu amor achei que era seu número não você tá reclamando porque você pediu o meu telefone não pediu você não pediu meu telefone não meu número ele vai pagar aqui tá você falou que ia pagar agora você vai pagar beijo oi moço tudo bem desculpa se chegar de repente é que eu esqueci minha carteira em casa na correria você tem como pagar um salgado se você me pagar eu prometo que eu te dou meu telefone posso mas eu vou voltar aqui para te dar o telefone tá posso sentar aqui qual você está comendo ai vou pegar a mão igual tá eu já volto aqui para ficar com você ai moço como prometido aqui vem sentar do teu ladinho para comer com você tá bonito né deixa eu experimentar que delícia eu tô com um pouquinho de imprensa tá mas como prometido eu vou te dar meu telefone tá ele tá estragado mas aí você vê o que você faz você vai mandar arrumar meu telefone não eu falei que eu ia te dar o meu telefone não meu número não pega pega pra você amor não você falou você falou que ia pagar não falou não meu amor você falou que vai pagar para ele vai pagar aqui ó